É do patrão, do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, patrão É o poder do dinheiro que hoje sai no cara Med dessa哈哈 parte do padrão machinado Olha a camisa calva embora Já goste e é meu pênis Uma rainha eu curtiram na bocha e dar ele Serou numa balada Eu bem acrediti A mulher ali noida no meu papelzinho Teu celular salte e o doler me chamou Deixar-me de conjetar e pra contaminação E abaixa a luz e deixa o meu cordão virar E vem a gente aceitar Ela só quer status, ela não quer ter venido Ela só quer status, ela não quer dar bombeira O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão Patrão, o passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão Patrão, o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, patrão O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão Patrão, o poder do dinheiro conquistando o coração Ei! Olha a camisa igual brincar A igreja é meu tênis Opa da raiva, o coxinho na poxa É ele, e vou do nada lá Eu bem acredite A mulher adivinou ela no mercado sem limite Eu sei o lança, o tio, o moleque, o chão Deixar-me de conjetar e pra contaminação E abaixa a luz e deixa o meu cordão virar E a honra e a dora vem a gente ajudar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer status, ela não quer ter marido Olha só O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira do patrão Patrão, patrão O poder do dinheiro conquistando o coração Patrão, patrão O poder do dinheiro conquistando o coração Olha a notinha Olha a notinha Olha a Rute Patrícia Aqui no Brasil Equipe os quietinha Equipe barbalão Equipe o cigarista Equipe o cigarro rosê Com a porta pra descer O rei 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 LC Divulga Music 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 É o que liga, é o que liga Me dá de solteiro pra ria com as amigas É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham bom Composição, Jardim, compositor Música do meu, achei na sua forró É o que liga, é o que liga, é o que liga O que liga de solteiro não é porque ninguém te tira É porque eu gosto de viver na bagaceira Vivo parriando com a mulherada Isso eu conheci como vaqueiro da balada E quando eu chego no bar eu ligo logo o som Escolho uma mesa e chamo logo o garçom Um litro de uísque, um energético bom A mulherada gosta e elas acham bom É o que liga, é o que liga Me dá de solteiro pra ria com as amigas É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham bom É o que liga, é o que liga, é o que liga Me dá de solteiro pra ria É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham bom Grava, Jorginho! Grava, Jorginho! Do forro! Oi, vida de solteiro não é porque ninguém te tira É porque eu gosto de viver na bagaceira Vivo parriando com a mulherada Isso eu conheci como vaqueiro Quando eu chego no mar, eu ligo logo o som Escolho uma mesa e chamo logo o garçom Um litro de uísque, um energético bom A mulherada gosta e ela acha bom É o que liga, é o que liga Me dá de solteiro pra ria com as amigas É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham bom É o que liga, é o que liga, é o que liga Oi, vida de solteiro pra ria É o que liga, eu vou ligando o som Eu não tenho culpa se elas acham bom Torçando a som, bom, torceiro é o que roubo Show! Vamos, simbolo, robo Grava, Jorge Grava, Jorge O rei do forro Aqui é o sedação forro, você não viu Outra noite vai na sala sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Ah, na cara que não te esqueci E na saída do casal se beijando na rua Pareceu até nós decidir saudade sua Quase não reconheci Até assustei O copo que chega e na minha mão Era você Tô beijando o outro sem parar Por isso liguei Melhor esquecer A última mensagem Me acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já viu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Eu sei que ele tá melhor que eu Esse beijo que deu nele Você lhe tá me deu Mãe, continua o que você tá fazendo Erra que já deu Mãe, continua o que você tá fazendo 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 Pelo amor de Deus, esquece Recebi que ele tá melhor que eu Esse peixe que deu mesmo, cê nunca me deu Vai continuar o que cê tá fazendo Cê tá deixando, esquece Toda essa besteira que você já viu Não tá mais aqui a bruxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus, esquece Tá melhor que eu Esse peixe que deu mesmo, cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Vem mais aqui, janeu do peré Parcero forte Vai tá acendendo o paredão O homem que vem as canetas, avança, mudando com a roda Grava, Jardim Bruno Souza, publicações Marigo Souza, publicações Cachaceiro Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Carva, Jardim O rei do forró Para melhor tia, eu sou fã da canção da tia LC Divulga Music Foi profissão melhor que a minha Cachaceiro Cachaceiro Olha o rei do forró Queiroz Trabalha vindo E ele se cachaceiro Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Cachaceiro Olha só que é forró E meu trabalho é ficar bem Olha o rei do forró Queiroz O homem que vem as canetas, eu sou fã da caneta E meu trabalho é ficar bem Cachaceiro Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Cachaceiro Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Cachaceiro Vem aí o cabuloso sonha acessório Amplificador, som de baixos O melhor Não tem condições Cachaceiro Olha a fregada no suíco Olha a batida Vem aí o senhor Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Cachaceiro É carteira assinada e meu trabalho é ficar bem Cara de safada Cara de safada Ela é igual sozinha Mas pra mim não vale nada Pra mim não vale nada Pra mim não vale nada Sai pra curtir o som É cara de praão Ele tem bração O dinheiro tá na mão Vontade sai o que O iPhone 6 na mão Vida de praão Vida de praão Vida ouvi a padecinha Olha só Só pegar o chefe Só pegar o chefe Vida ouvi a padecinha E pide em gase Só pegar o chefe Olha lá Vida ouvi a padecinha Padecinha e me diga Só quer pegar o chefe Só quer pegar o chefe Vida ouvi a padecinha E pide em gase Só quer pegar o chefe Pega, pega, pega O chefe E ela é novinha, mas sem cara de safada Sem cara de safada, sem cara de safada Ela é gostosinha, mas pra mim não vale nada Pra mim não vale nada, pra mim não vale nada Sai pra curtição, o cara me tá bom Ele tem pração, o dinheiro tá na mão Onde a ensaiou que o iPhone fez a mão Filha de padrão E novinha, padrinha, olha só Só pegar o chefe, só pegar o chefe Alvinha, padrinha, olha só Só pegar o chefe O rei do forró Pega, que pega, que pega o chefe Que pega, que pega o chefe Alvinha, padrinha, olha só Só pegar o chefe, só pegar o chefe Para o meu parceiro Limas Clube Sou o José Moriri Para o meu parceiro Martinha E Vardo Queiroz Para o Gerson Goia Esses dois vêm de uma ostentação com força L.A. Produções É outro do meu pedido de ostentação